Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1 verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, o tema da mensagem, Jesus este nome tem poder, essa é uma palavra que Jesus Ele transmite para os seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, e Jesus antes de ir assunto aos céus, Ele traz essa recomendação para os seus discípulos, ficar em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai revestir vocês do meu poder, e os discípulos foram revestidos do poder de Deus, aí eles já estavam habilitados para operar no poder do Espírito Santo, mas houve o primeiro momento, os discípulos estavam questionando, Senhor quando o Senhor vai restaurar a Jerusalém, quando o Senhor vai restaurar Israel, quando o Senhor vai reinar, e Jesus deixa bem claro, vocês estão pensando nas coisas da terra, vocês estão pensando nas coisas da terra, vocês têm que pensar nas coisas eternas, e Jesus deixa bem claro, não vos compete saber tempo, ou épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade, portanto igreja, não fique preocupado com o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, com quem eu vou casar, com que negócio, com que negócio eu vou fechar, como vai acontecer, não fique preocupado, porque Deus está no controle da sua vida, e tudo vai acontecer na hora, no tempo oportuno, então não fique ansioso, preocupado, querendo saber o que vai acontecer, não queira ter as rédeas, não queira ter as rédeas nas mãos, as rédeas tem que estar nas mãos do Espírito Santo de Deus, que comanda a sua vida, e Jesus deixa bem claro, recebereis poder, que a descer sobre vós, aí sermieis testemunhas, o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento que eles foram tão cheios, o Espírito Santo queimou o coração daqueles homens, simples, iletrados, homens atemorizados, diante das perseguições que começou a acontecer, mas eles foram tão cheios do Espírito Santo, que a Bíblia fala, que eles não tinham medo de ser presos, não tinham medo de ser martirizado, e eles começaram a enfrentar uma grande perseguição, mas o coração deles palpitava o amor de Deus, a visão agora deles não estava no reino material, mas sim no reino, eu fui cheio do poder do Espírito Santo, para manifestar o reino de Deus, agora aqueles homens estavam realmente entendendo que Jesus delegou a autoridade, para prosseguir as obras de Jesus na terra, e aqueles homens, realmente fizeram a diferença, Jesus nos deu uma procuração, Jesus nos deu uma procuração, em meu nome, em João capítulo 14 verso 13, em meu nome, tudo o que pedires em meu nome, eu farei, nós temos advogados aqui no nosso meio, sabe o que é uma procuração, e essa procuração que Jesus nos deu, é uma procuração que não tem limite, para fazer as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, irmãos, antigamente Moisés, ele passou a unção para Josué, para prosseguir a obra, Elias passou a unção para Eliseu, para prosseguir a sua missão, para continuar a missão, e Jesus antes de ir assunto aos céus, deixou bem claro, vocês serão revestidos, é do meu poder, a unção de Jesus está sobre a sua vida, para que esse poder? Para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, e esse poder, existe um termo no grego, chama dinamis, é dinamite, é poder, é algo explosivo, tão poderoso, que aonde você passar, vai ser tão poderoso, que vai mudar o ambiente, vai mudar a cidade, porque você leva, o poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em você, dentro de você, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa, é uma pessoa, que Ele tem sentimentos, é uma pessoa, que Ele tem os atributos de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito Santo de Deus, que habita em você, ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, e o Espírito Santo de Deus, que habita em você, Ele tem um propósito, fazer de você um instrumento poderoso nesta terra, só pode ter, você pode ter um currículo terrível, veio de um passado tenebroso, uma família conturbada, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura, é, tudo se fez novo, porque o Espírito Santo de Deus, na sua vida, vai exteriorizar, de dentro para fora, esse poder, esse poder, para mudar o ambiente, para você influenciar, e não ser influenciado, com as filosofias, com a pressão deste mundo, você, aonde você adentrar, você vai mudar o ambiente, aonde o demônio está deitando e enrolando, você vai dizer, o reino de Deus chegou, Satanás, com os teus demônios, arreda no nome de Jesus, poder, você tem esse poder, quantos aqui já entregou a sua vida para Jesus, para ser Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a unção, mas hoje Deus quer ativar esse poder, tirando toda a escama dos teus olhos, e eu quero trazer algumas verdades, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 6 verso 10, que a nossa luta, não é contra a carne, contra a sangue, e se encontra principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, a tua luta é diária, todo dia, por isso, Deus nos deu esse poder, para você prevalecer, sobrepujar o poder de Satanás, e a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, não prevalecerão contra a igreja, porque maior aquele que está contigo, do que aquele que está no mundo, por isso amados, tem um texto maravilhoso, 1 João capítulo 3 verso 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás, e você tem essa autoridade para destruir as obras do diabo, se você está oprimido hoje, você vai declarar no nome de Jesus, acabou, porque o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, vai encher a tua alma de tal forma, que tudo aquilo que está amarrando a tua alma, vai ser expurgado, porque você é templo do Espírito Santo, e você vai declarar hoje, Senhor eu quero a minha libertação, conhecereis a verdade, Jesus é verdade, e a verdade te libertará, Jesus é a verdade, Ele é o poder de Deus, então a primeira verdade, você tem autoridade Jesus, para manifestar o Reino de Deus, você tem autoridade, você tem poder de Deus, para manifestar o Reino de Deus, e ser uma testemunha viva nesta terra, Mateus 28 verso 18, fala assim, Jesus se aproximou, e falou e dizendo, toda autoridade me foi me dado, no céu, na terra, e outra versão, e debaixo da terra, Jesus, Ele ressuscitou, e Ele declara essa palavra, toda autoridade me foi me dado, no céu, na terra, e debaixo da terra, Apocalipse capítulo 1 verso 18 está escrito, Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte, e do inferno, Jesus fala, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave do inferno, nem Satanás, não tenha mais a chave da sua própria casa, Satanás tem limite até onde pode agir, Jesus tomou a chave de autoridade, que Adão e Eva entregou, quando pecou, lá no paraíso, entregou nas mãos de Satanás, e Jesus resgatou, e entregou para a igreja, essa autoridade, Mateus 18 verso 18, o que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus, em verdade, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra, será desligado nos céus, igreja, o Senhor manda dizer para mim e para você, você vai ligar, e vai declarar, Senhor 2020, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Senhor eu profetizo, meus negócios vão adorar, vão glorificar o nome do Senhor, Senhor meus filhos perturbados, vão glorificar o nome do Senhor, porque eu declaro, e eu declaro aqui na terra, e vai ser ligado lá no céu, as bênçãos do Senhor, eu proíbo toda ação do diabo, eu proíbo todo o intento do inimigo, irmãos, essa autoridade não é só para o apóstolo, para o pastor, é para todos nós, para o pequeno e para o grande, para aquele que vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, já vai desfrutar essa autoridade, como filho, você tem autoridade, tudo quanto pedir, dizem, meu nome, eu farei, para que meu pai seja glorificado no filho, Deus, Ele fica feliz, quando Ele atende um pedido para o seu filho, porque Jesus tem mérito, te deu a procuração, peça, pedi e dar-se-vos-á, buscais achareis, seja ousado no pedido, a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento, por isso nós temos que conhecer a Palavra, conhecer as promessas de Deus, porque quando você ora as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém, quando você ora as promessas de Deus, você está fazendo a oração eficaz, você não está orando por motivo egoísta, você está orando as promessas de Deus, Senhor a minha casa está sendo assolada, mas a Tua Palavra diz Senhor, a Tua Palavra diz, que você possa dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu posso adentrar no santo do santo, com ousadia, que o meu pai celeste vai me recompensar, vai me abençoar, vai me responder, e eu não saio da presença do Senhor sem a resposta, porque eu sou filho, eu sou filha… Jesus lá na cruz, nos deu esse grande presente, redenção, você estava condenado, Jesus se fez condenado, para você ser absolvido, ser justificado, e a Bíblia fala que Ele, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo… então amados, através do sangue do cordeiro, você pode entrar com ousadia, Senhor eu estou com um problemão Senhor, estou com um problema que está tirando o meu sono, está tirando a minha paz, está tirando a minha alegria, ó Senhor o problema tão grande, grande é o Teu Deus, entre na presença do Senhor, não fica correndo atrás de irmão, com bênção, você vai experimentar a bênção de Deus, porque Deus está à procura de adoradores, e Deus não tem predileto, entre na presença do Senhor, Mateus 6,6, entra no teu quarto, que Deus te vê em secreto, em secreto Deus vai te abençoar… Teu problema está tirando a tua paz, está tirando a alegria, está tirando a esperança, entre na presença do Senhor, e ore, ore… Quando o médico falou para a Mariana, câncer é agressivo, esse câncer é um câncer raro, é triplo negativa, é isso, isso e isso, e mais aquilo, e eu falei para a Mariana, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a minha casa não aceita o luto, Deus vai transformar a maldição em bênção, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e Deus fez um reboliço na nossa casa… Porque amados, o que o homem diz, o que o diabo diz, eu quero declarar o que o Senhor diz, Ele dá a última palavra, a palavra, a palavra que sair da tua boca, Isaías 55,11, a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito, quando você desliga, eu desligo essa palavra, eu proíbo essa palavra, e declaro, que Jesus é o mesmo de ontem, hoje será para todos sempre, Ele curou no passado, e cura hoje, porque eu tenho essa autoridade no nome de Jesus, você tem essa autoridade no nome de Jesus, ah pastor, ore por mim, chore por mim, interceda por mim, clame por mim, meu querido, você tem o Espírito Santo de Deus, que ora por você, intercede por você, chora por você, todo dia, Romanos 8,26, O Espírito Santo de Deus, intercede por você, todo dia, mas faça a sua parte, orai sem cessar, amém… Eu vejo aqui, amados, Jesus, Ele estava no barquinho, e os discípulos gritavam, vamos morrer, olha o vento, olha o mar revolto, e todos foram contagiados por pânico, porque eles viam a morte, e Jesus dormindo, quando acordaram Jesus, Jesus fala assim, porque sois tímidos, homens de pequena fé, mãos, para de dar ibope aos problemas, para de dar ibope ao inimigo, olha o tamanho, olha a força, olha… se levante, e comece a orar as promessas do Senhor, comece a orar, comece a dar ordem, vento no nome de Jesus, cesse, mar, acalma-te no nome de Jesus, atitude Deus espera da igreja, que vai manifestar o poder de Deus, o que você ligar na terra, vai ligar nos céus, e quando nós ligamos, o poder vai acontecer, Deus entra em ação, cabe você fazer a sua parte, o impossível o Senhor fará, porque sois tímidos, uma pessoa tímida, se é pequena diante do problema, uma pessoa tímida começa a dizer, olha o tamanho do gigante, olha o muque do gigante, olha a espada do gigante… você tem que dizer, olha o tamanho do meu Deus, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem a chave da morte do inferno, e o Senhor deu para a igreja, então, no nome de Jesus, vento cesse, casamento abalado, eu declaro que Deus vai abençoar meu casamento, eu vou ter lua de mel… profetiza, está doente, profetize Senhor, o Senhor já levou na cruz do Calvário, toda a minha enfermidade, pelas tuas machucaduras, eu estou sarado, eu estou curado… Dario, levante a mão Dario, Dario conhece um Robério, uma vez, eu não era pastor, e houve um momento assim, três dias, foi um tipo, um retiro espiritual da nossa igreja, naquele tempo, a nossa igreja tinha umas cem pessoas, igreja Batista Palavra Viva, e nós estávamos com a metade da igreja, tinha umas trinta pessoas, e faltou luz, então foi só na vela, e o culto durou, naquele sítio, umas duas horas, e os quatro pastores da nossa igreja, ministraram, foi uma maravilha, aí me chamaram agora, irmão Daniel, quero que você faça a oração do encerramento, irmãos, eu falei, olha foi muito bonito um culto a vela, mas agora eu vou orar, e Deus vai mandar a luz agora, irmão, e o dono lá falou assim, saiu e falou, nossa vai passar vergonha esse irmãozinho, porque só na segunda-feira viria o cara para arrumar, porque é sítio, não acontece negócio, irmãos, eu terminei de orar, falei assim, obrigado pela luz que já chegou, pá, no ato, aquele irmãozinho saiu lá para fora, Senhor, perdoa-me a incredulidade, e foi acender lá fora, outros departamentos lá do sítio, não tinha luz, a luz só naquele lugar, só naquele espaço. Irmãos, o que o Senhor quer falar para mim e para você, você recebeu o poder, o que você está fazendo deste poder, você está manifestando o poder, você está cumprindo o propósito de Deus, Deus quer que você no teu trabalho, no seu dia a dia, que você faça a diferença, seja testemunha, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, ou fora do país, porque essa unção não tem limite, é além das fronteiras, para você manifestar a obra de Deus, em toda parte do mundo, porque tudo é de Deus, Ele entregou para a igreja, essa autoridade, e as portas do inferno, não vai prevalecer contra a sua vida. Poder de Deus, olha que promessa maravilhosa, 1 João 5, 14 a 15, essa confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, essa confiança, não sei se você tem confiança na tua esposa, no teu esposo, que Ele vai cumprir, quando você pede uma missão, quando você pede um favor, mas eu quero dizer uma coisa, quando você pede para o Senhor, Ele tem um compromisso com esta palavra, ah, Ele entra em ação, essa confiança, essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé, a nossa fé em Jesus, que vai manifestar o poder de Deus, vai manifestar a glória de Deus, em João capítulo 14, verso 13 a 14, tudo quanto pedir diz em meu nome, preste atenção, em meu nome, você recebeu essa procuração, e não tem miséria ao reino de Deus, não tem recessão, não tem pobreza, peça, irmãos, em casa, eu e a minha esposa, meu filho Rafael, hoje tem 13 anos, vamos gerar, onde vamos passar nossas férias? Ah, no lugar tal, é um sonho, porque humanamente, só geovagirê, mas eu tenho, juntamente com a minha família, vamos gerar, porque o Deus do impossível, é o Deus do ouro e da prata, irmãos, os milagres acontecem sempre, e o meu filho tem aprendido, a minha esposa tem sido impactada, ela também, hoje anda nessa ousadia de fé, agora estamos gerando, ir para Israel, Deus já deu a passagem para os dois, Deus é o Deus do impossível, porquê? Não é porque eu mereço? Não, pelos méritos de Jesus, Ele te deu a procuração, seja ousado na fé, seja ousado na fé, porque o teu santo, o santo que você serve, não é um santo qualquer, é o santo Deus todo poderoso, Deus que é teu Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina, pedi e dar-se vos a buscar, achareis, quem pede recebe, quem busca acha, o poder de Deus se manifesta, quando você liga com fé, me lembro, quando estava aqui no público da igreja, lá no anterior, igreja anterior, eu estava com radiografia, tomografia, é aquela, aqueles exames mais delicados para fazer uma operação, aqui nessa região, porque eu não conseguia andar direito, o que eu mais gosto é correr, então eu estava impossibilitado, e tinha que fazer uma cirurgia, a ressonância magnética mostrava, que tinha que colocar uma cartilagem, uma prótese, é aquela complicação, e eu falei, irmãos, eu falo do poder de Deus, e parei o momento da mensagem, e falei, eu vou pular agora, eu vou fazer tudo o que eu não fazia, porque eu creio que o poder de Deus vai se manifestar agora, Deus vai fazer um milagre agora na minha perna, aí comecei a pular, na hora comecei a pular, comecei a andar, eu falei, irmãos, fui curado agora, porque não basta você só falar e acreditar que Deus pode fazer nos outros, você tem que dizer, eu creio para a minha vida, Deus tem para mim esse milagre, Deus tem para você esse milagre nesta noite, milagre de cura, de libertação, de restauração, de restituição, Deus traz existência, o que não existe, creia, seja ousado na fé, ousado na fé, Marcos capítulo 16, verso 17 a 18, está escrito, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão e serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, irmãos, Deus vai colocar pessoas do teu caminho, bota a mão, e diga, não vai dizer, cadê o pastor, vou atrás do pastor, vou recomendar você para o pastor, ore, e você vai ter um testemunho, porque Deus tem testemunho para você, e você vai testemunhar, eu orei, e Jesus curou, o poder de Deus, vai fazer você uma testemunha ousada, que presencia o poder de Deus, que viva o poder de Deus, que vivencia o poder de Deus, e as pessoas que estão ao teu redor, vão dizer, eu quero andar com você, eu quero conhecer Jesus, porque você realmente, manifesta o caráter de Deus, manifesta as obras de Deus, aonde você adentra, o ambiente muda, porque o poder de Deus, é liberado na sua vida, quando você ora, com ousadia, e Deus entra em ação, imporão as mãos sobre os enfermos, e ficarão curados, eu me lembro de uma experiência, Dario também conheceu, é a mesma pessoa, me chamaram para fazer um, uma oração, extrema unção, porque a mulher, tinha o câncer, que já, é, acabou com os ossos da perna, aqueles ossos, que viraram gelatina, a mulher, com a cadeira de roda, cheguei lá, uma mulher, que nunca ouviu falar, do amor de Deus, o poder de Deus, e quando cheguei lá, com uma irmã, aqui da nossa igreja, e juntamente com o casal, eu falei assim, eu não vim aqui, para fazer extrema unção, para a senhora, eu vim dizer, para a senhora, que hoje, você vai receber pernas novas, Deus vai criar, vai recriar, ossos, nas tuas pernas, aí a pessoa, que me levou, olhou para o lado, e fez assim, irmãos, quando Deus fala, a gente tem que ser ousado, botar em prática, liberar a palavra, porque aquela mulher, esperava receber uma oração, para ir para a glória, irmãos, eu ungi aquela mulher, e quando dei a ordem, levanta e anda, irmãos, Jesus recriou, ossos, das pernas, e aquela mulher, começou a andar, começou a pular, irmãos, o Senhor falou, tenho mais ainda, vou batizá-la com o Espírito Santo, e vai falar novas línguas, e recebeu, e entregou a sua vida, para Jesus, porque o poder de Deus, nos leva, a entregar o coração, para Jesus, contra fatos, no argumento, Jesus, está vivo, e aquela mulher, entregou o coração, para Jesus, e o casal, ficou maravilhado, espantado, mais uma vez, o Senhor, operando, queridos, o Senhor, quer usar a sua vida, neste ano, chega de mês mesmo, Jesus, habita em você, se Ele habita em você, deixa essas correntezas, essas águas, poderosas, extravasar na sua vida, aonde você passar, você vai levar águas curadoras, porque aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva, aonde a morte, você vai levar vida, aonde você adentrar, você vai ficar com a indignação, de Jesus, Satanás, estou aqui, para destruir, as tuas obras, está faltando essa autoridade, nas nossas vidas, quanto crente oprimido, endemoniado, quanto crente deprimido, quanto crente pensando em tirar a vida, Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância, Pedro e João, estavam tão cheios do Espírito, e foram entrar, do templo, para orar, para ter um momento de comunhão, eles veem um coxo, pedindo esmola, pelo amor de Deus, dá uma esmola, e Pedro e João falam assim, olha para nós, olha para nós, aí ele olha, levanta a cabeça, porque ele só ficava esperando, cair a moedinha, olha para nós, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o teu destino, o que eu tenho, vai trazer uma vida nova, perna nova, o que eu tenho, é poder de Deus, levanta o homem, e anda! E aquele que estava, coxo, se levantou, e a primeira atitude dele, foi entrar no templo, para glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque ele não recebeu nada paliativo, mas recebeu poder de Deus, que deu pernas novas, e trouxe salvação, Deus não tem me assola, Deus tem uma obra completa na tua vida, vida abundante, tem equilíbrio, uma vida com propósito, você foi escolhido antes da fundação do mundo, não para ser capaz do diabo, você foi escolhido para ser cabeça, para Deus cumprir o propósito na sua vida, Deus deixou bem claro, no mundo três aflições, mas tenha bom ânimo, com o poder de Deus, você prevalecerá, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, por isso você tem que conhecer o Espírito Santo, que Ele fala, Ele intercede por você, o Espírito Santo é uma pessoa, e Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo comunicar ao Mestre, porque Ele abriu mão dos atributos de Deus, e dependeu do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus não te deixará órfão, nem viúva, o Espírito Santo de Deus na sua vida, fará de você um instrumento poderoso nesta terra, e você vai experimentar uma vida com propósito, que você diga, minha casa estava um caos, mas hoje eu entendi, caiu a ficha, a partir de hoje, eu vou gerar, que a minha casa, é uma casa de louvor, é uma casa de bênção, não vai ser casa de luto, casa de brigaiada, confusão, a minha casa, reina o Senhor Jesus, e o poder de Deus, está na minha família, na minha casa, já começa a profetizar, porque o que você liga aqui na terra, é ligar nos céus, e você vai experimentar uma mudança de ambiente, o diabo deitar, vai rolar, vai falar, aqui, aqui não tem mais espaço, porque caiu a ficha, o crente, ela entendeu, e eu não posso mais detonar, não posso mais atrapalhar, que você hoje receba esta palavra, pastor, mas qual o segredo de viver uma vida cheia do poder? Efésios capítulo 5, verso 18 a 19, não vos embriagueis, com vinho no col, a devassidão, a dissolução, mas enchei-vos do meu espírito, porque uma pessoa embriagada, fala besteira, ele, ele, ele anda do seu jeito, ele é dominado pela carne, porque aí ele fica corajoso, ele fala aquilo que não tinha coragem de falar para a mulher, para os amigos, aí ele fala, está alegre, está rindo até da desgraça, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito Santo, então ele faz aquilo que agrada o coração de Deus, é como ele se enche do Espírito, salmodeando, louvando a Deus, orando, cantando cânticos espirituais, está passando um momento difícil, a único que é digno de receber, a honra e a glória, é a força e o poder, ao rei eterno e imortal, invisível, mais real, a ele ministramos o louvor, de repente o ambiente, que estava oprimido, a atmosfera da glória de Deus, toma aquele lugar, porque o trono de Deus, se manifesta onde há louvor e adoração, não espera louvar quando você está legal, louva o Senhor em todas as circunstâncias, porque o louvor liberta, quebra as cadeiras, a tristeza, da incredulidade, credulidade, da ansiedade, e você vai experimentar o cuidado de Deus, pastor, qual o segredo para viver uma vida cheia do poder? obediência a palavra, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei, tudo o que quiseres, e você será feito, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, e Deus fará, o impossível se tornar possível, então medita na palavra, ore a palavra, a palavra fará você evitar o pecado, ou o pecado fará você evitar a Bíblia, a palavra, ore as promessas de Deus, porque você vai fazer a oração mais correta, que a palavra do Senhor, seja teu alimento diário, de dia e de noite, para que tudo quanto você fizer, você faça respaldado nos princípios da palavra, amém? A palavra é a bússola, a palavra é o, é o nosso fundamento da nossa fé, é a instituição, que está afirmada a nossa fé, é a palavra de Deus, então que você medite, ore, coloca CD, hoje não é mais CD, mas coloca hoje mensagens, que são a Bíblia falada, narrada, então que você, em vez de ficar escutando, tantas coisas ruins, hoje, como diz a Bíblia, todas as coisas são lístimas, mas nem todas nos convêm, todas as coisas são lístimas, mas nem todos nos edificam, que você, hoje, tenha cuidado, que você está ouvindo, que você está vendo, porque a boca fala, o que está cheio, o coração, então não entule lixo, na tua vida, senão esse poder, vai ser empanado, na sua vida, porque muitos, não estão vivendo esse poder, porque estão cheios, amarras, cadeias, mas que você decida, andar na palavra, viver a palavra, praticar a palavra, pastor, qual o segredo, para viver uma vida de poder, orar sempre, Lucas capítulo 18, verso 1, orai sempre, Jesus nos ordena, e orai sem cessar, e orai sem esmurecer, porque há momentos, você diz, Deus não consigo, não tem mais força, para orar, mas tem a garra, o reino de Deus, é tomado com esforço, com violência, com ousadia, os que se esforçam, se apoderam do reino, irmãos, quando você quer um milagre, quando você quer algo, você, empenha, todos os teus esforços, para conquistar, não é verdade? Para as coisas de Deus, muitas vezes, nós temos que pagar o preço, eu quero o meu milagre, e eu vou clamar, até Deus responder, e a Bíblia fala, clama a mim, e eu responderei, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar, de todo o vosso coração, porque Deus vai desenvolver em você, perseverança, Deus está provando a sua fé, então, não desista, continue clamando, e ore sem cessar, que seja um hábito, na tua vida, orar, sempre, vai tomar uma decisão, ore antes, acordou de manhã, já começa a orar, a pedir, Deus, eu profetizo, que esse dia, será um dia próspero, Deus me ajuda, nas minhas reuniões, me dá vitória, me dá direção, me guarda, do meu carro, de situações, terríveis, que a gente, muitas vezes, pode passar, esteja do meu lado, me ajuda, orar é antecipar as ações do diabo, e eu falo, ore, ore, que o bicho, se não orar, o bicho pega, se orar, o bicho corre, orar, não é questão de opção, é questão de sobrevivência, relacionamento, fala de oração, quantos aqui, querem ter intimidade com Jesus? Então, comece hoje, a orar, e diga assim, eu quero ser íntimo, eu quero conhecer o teu caráter, eu quero conhecer o teu coração, Senhor, eu quero ser, ter essa intimidade, o poder de Deus, vai emanar, de tal forma, que você vai dizer, Senhor, o problema é grande, mas eu vou orar, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai fazer uma obra, extraordinária, porque eu conheço o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não falha na hora, que eu, preciso, os amigos falham, as pessoas falham, mas Deus não falha, Deus é fiel, Deus que está, com os seus ouvidos, pronto para atender, mas pastor, qual o outro segredo, para viver essa vida de poder? Andar em fé, 1 João 5,4, fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, é a nossa fé, todo que é nascido de Deus, vence o mundo, quantos aqui já entregou a vida para Jesus? Você nasceu de novo, então você pode vencer o mundo, você pode vencer a Satanás, você pode vencer a tua carne, três grandes inimigos, que a gente luta constantemente, nossa carne, nosso eu, talvez para você vir aqui, hoje você teve que lutar com outra carne, a carne falou, você está cansado, olha a chuva, olha o trânsito, mas você decidiu, eu vou, na casa do Senhor, três grandes inimigos, Jesus quando foi no monte, orar, foi tentado por Satanás, e Jesus disse para Satanás, Satanás está escrito, não só de pão viverá o homem, Satanás está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e Jesus venceu a Satanás, com a palavra, venceu com renúncia, então amados, você vai vencer pela fé, no Senhor, pastor, qual o segredo para viver uma vida de poder? Uma vida de santidade, primeiro texto, Alunicências capítulo 4, verso 3 e 4, fala assim, pois essa é a vontade de Deus, repita comigo, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, essa é a vontade de Deus, santificar, é separar do mundo, você entregou a sua vida para Jesus, você é separado, para um propósito nobre, você influenciar o mundo, não ser influenciado pelo mundo, você ditar as regras, do reino de Deus, não as regras do mundo, que hoje, aquilo que era bom, se tornou mal, o que era mal, se tornou bom, hoje nós vemos, inversões de valores, mas nós temos que viver, uma vida de santidade, porque sem santificação, ninguém verá Deus, e olha o que o texto ainda fala, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, abstenhais da pornografia, abstenhais do adultério, irmãos, teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, ah pastor, eu gosto de tomar umas, aí passa, uma, duas, três, quatro, santificai-vos, que você tome, é a palavra de Deus, você beba a palavra de Deus, quem de mim se alimenta, de mim viverá, a palavra do Senhor, é verdadeira bebida, é verdadeira comida, porque é Jesus que preenche o vazio, pastor, qual outro segredo para viver uma vida de poder, um coração perdoador, Mateus 5,44, fala assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que te maldizem, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, abençoa aqueles que te magoaram, que te ofenderam, que te prejudicaram, abençoa, porque a Deus pertence a vingança, senão você vai ficar prisioneiro dessa pessoa, mas pastor, qual outro segredo, para viver uma vida de poder, louvor e adoração, Hebreus capítulo 13, verso 15, para terminar, por meio de Jesus, oferecemos a Deus, sempre, sacrifícios de louvor, fruto de lábios, que confessa o seu nome, esse sacrifício de louvor, é louvar, quando você não tem vontade, a vontade é reclamar, chutar o pau da barraca, sabe, aquela vontade de pegar aquele carne de pescoço, e torcer, aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, mas você vai começar a declarar, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, o diabo vai falar assim, seu hipócrita, sua hipócrita, você vai dizer, Senhor, pela fé, eu decido, a louvar, a bem dizer, e de repente, o louvor, vai trazer aquela libertação, então, que você, viva uma vida de louvor, eu termino essa palavra, faça a tua parte, e Deus fará maravilhas.